LENDÂLIA E aí Clashers, beleza? Beleza Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Hoje estamos aqui na conta do meu irmão Do meu co-líder, do meu brother De sempre, de muito tempo O Rodolfo Barba, mano Rodolfo Barbies, mano E é o seguinte, então nós vamos abrir hoje Muitos baús aqui na conta dele Cara, ele separou, ele sempre separa Ele fala, meu, já entra lá, já grava Porque é o seguinte, a gente joga Juntos nessa conta aqui, tranquilão E vai conseguindo ali Também abrir os baús mais tops Aqui do Clash Royale Então é o seguinte galera, vamos lá Vamos abrir aqui os baús grátis Na sequência baú da coroa, também tem baú gigante Baú mágico, baú super mágico Tem baú do Clank também E tem um baú do desafio lendário Com oito vitórias, beleza? Então vamos começar agora pelos baús Grátis galera, vamos lá Lembrando que ele usa tronco e bruxa sombria Ele tá usando bruxa sombria ainda, cara Falou que ainda tá funcionando Pro intuito do que ele quer Então tá tudo tranquilo Ele tá utilizando Vamos lá, vamos ver Vamos lá, mas qualquer carta lendária É daquele jeito, né rapaziada Você tá ligado já como que é Aqui não tem miseria não, mano Carta lendária tem que ser comemorada assim, mano Porque é difícil de encontrar, beleza? Então vamos que vamos Até porque eu não gasto grana Ninguém gasta grana assim Que nem um doido aí pra comprar carta, né mano? Comprar baú Beleza? Então vamos lá Coletor Elixir E por último Aqui o gigante real, mano Então é o seguinte Vamos lá, vamos para o baú da coroa Baú da coroa Ouro mais gemas Também aqui temos Barbaros E Goblins, mano Goblinsinhos da faquita Tesla E a última carta não é lendária É cura, mano É cura Beleza Cura tá bom Cura tá bom Apesar que ele não usa também, né galera Bom, deixa eu ver o seguinte Agora aqui a gente tem alguns baús da hora Tem o baú do clã E tem o baú de oito vitórias No desafio lendário Vamos ver o seguinte Vamos abrir primeiro os baús gigantes Primeiro baú gigante Vamos lá Ouro Mais gigante real Morcegos Cara, os morcegos estão demais, cara Você não tem noção Tesla E também aí por último O Mega Servo, mano Esse Mega Servo ajudou, hein 57 Mega Servo, mano Vamos para o próximo baú gigante Sem miseria Vamos que vamos Nós, molecote Ouro Mais tornado Carta épica, tornado Mais morcegos Morceguitos 90, mano E mais duas cartas ali Vamos lá Goblins lanceiros E por último aqui Uma carta Provavelmente uma carta rara Vamos ver qual vai ser Podia ser corredor gigante, né Vamos ler Mega Servo Mega Servo Gostei também Vai ajudar muito ele Porque dá pra O deck que ele tá utilizando Dá pra fazer uma variação Com o Mega Servo O deck é esse daqui, galera Esse daqui Que é aquele que eu utilizava também, né Galera Tô tentando mudar agora Porque a Bruxa Sombria Sofreu um pouco Mas Vamos ver, vamos ver Eu trago pra vocês depois como que tá meus decks Bom, agora temos o baú do clã E também temos o baú desafio lendário, mano Vamos lá Então vamos aqui no baú do clã Foi Ouro Mais Ariete de batalha Mais cura Mais morcegos Temos também Valkyria Exército de esqueletos, molecote Do exército de esqueleto Nossa, vai vir lendária, moleque Vai vir lendária, mano Espíritos de fogo E agora é lendária no bagulho, molecote É lendária no bagulho, molecote Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Mano, eu vou até trocar meu boné, mano Eu vou trocar meu boné Porque é o boné do lendário, moleque É esse daqui, ó Esse é o boné lendário, molecote Esse é o boné lendário Vamos lá Agora sim Agora sim eu tô trajado pro boné O boné lendário do Mario, molecote O boné do Mario lendário E vamos que vamos E vamos que vamos Agora é a hora, moleque Agora é a hora, moleque Primeira carta lendária do vídeo, molecote Já Vai, 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 vai Lendária, 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 lendária Lava ground, moleque Lendária Boa, mano Lendária no baú do clã, mano Essa eu não esperava, moleque Essa eu não esperava Essa eu não esperava, molecote Vamos lá Vamos que vamos Lava round Já começamos bem Botei até o bonézinho do lendário aqui, mano Boné do lendário Lava round, mano Lava round Agora vamos abrir aqui o baú do desafio lendário, moleque Já vi muita gente ganhando lendária Eu ganhei lendária também Então vamos ver como vai ser isso daí, mano Eu ganhei lendária no baú de quatro vitórias, mano Eu tava jogando alguns e quatro vitórias em um e deu lendária, mano Olha que loucura Então, pode ser que a gente ganhe novamente Então vamos lá Batiu Foi Ouro mais goblins, lanceiros Mais cinco cartas, mano Hordas de servo Essa é boa, essa é boa Mais Goblin com dardo Morcegos Agora é a hora, rapaziada Agora é a hora Eu acho que não vai vir dessa vez, mas Beleza Não vai vir dessa vez Não vai vir lendária dessa vez Três mosqueteiras E a última carta Príncipe das Trevas Agora ele tá mais forte, inclusive O Príncipe das Trevas Então, quem sabe Vale a pena aí umas olhações Alguns decks malucos Pra torneio, inclusive, né Então vamos ver É isso daí Agora é a hora Que é o seguinte, mano Agora é a hora da verdade, molecote Nós ganhamos uma carta lendária nesse vídeo já E temos um baú mágico E um baú super mágico Então vamos lá Vamos abrir aí E ver o que vem aí, mano Então vamos lá Partiu, baú mágico Mano do céu Eu não quero nem ver, mano Ouro Mais morcegos As últimas vezes que eu abri baú mágico, mano Não vou falar nada, viu, mano Vamos lá Esqueletos Mais cabana de goblins Mais Goblin com dardo Tem que vir épica, mano Golem de gelo Agora tinha que vir uma épica Pra poder liberar um lendário no final Vamos lá Não veio Não veio dessa vez Aqui no baú mágico Flechas E a última é guardas Beleza Agora vamos ver aí A maior chance Que é claro No baú super mágico A gente ganhou no mais difícil de ganhar Tá ligado Tem que ganhar uma lendária aqui também, mano Duas lendárias Seria top demais E vamos De baú super mágico Molecote Partiu Vamos lá 6.600 de ouro Mais Bárbaros Mais Arqueiras Tornado Já começamos bem Porque já veio Carta épica Quanto mais carta épica vier Mais chance a gente tem De conseguir uma carta lendária Então vamos torcer Mais uma carta épica Mais uma carta épica 6 Bebê dragão Mano Já temos 12 Se não me engano Cara Tinha que vir mais uma épica E aí sim Uma carta lendária Mas falta muito pouca carta Vamos ver o que vai dar, né Carta épica Boa Agora vai vir lendária Molecote Vai vir lendária Meu boné da sorte Moleque Cê é louco, mano Vamos lá Partiu 1, 2, 3 e Lendária Vai vir lendária Nossa 147 gigantes Mano 147 gigantes É muito gigante E é óbvio Vamos ganhar lendária Ha, moleque Bom Vamos lá Vamos abrir aqui Esse baú Essa última carta aqui Que vai vir lendária E com certeza Vai ser muito top Duas lendárias Nesse vídeo Partiu Vamos abrir Sem mais enrolação Foi Lendária 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 Bruxa Sombria Boa Mano Lendária Show de bola Molecote Show de bola Molecote Show de bola Gostei demais É isso daí Duas cartas lendárias Nesse vídeo Abrindo aí os melhores baús Do Clash Royale Baú super mágico Deu uma lendária Baú do clã Deu outra lendária Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido demais Mano Se inscreve no canal Se inscreve no canal Porque aqui Alegria não falta Zoeira não falta Ah Inclusive ontem Eu liguei meu pai Comemoração dia dos pais Passei um trote Muito bem humorado Que vocês comentaram E tá aqui em cima nos cards Tá na descrição também O link Pra você poder ver A trollagem que eu fiz Com meu pai No dia dos pais Que foi muito top Nunca visto no Clash Royale Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like E é isso daí Um abraço É nóis Fui E hoje nóis que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...